Oi, tô chegando pra mais um vídeo aqui do canal com o cabelo bagunçado, sem maquiagem, cara de louca mas é porque hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo o meu cabelo pra deixar ele solto mas também vou mostrar algumas coisas que eu gosto de usar e que eu tenho usado no momento e as ferramentas que uso também quando eu faço penteado eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo pra fazer penteado, eu sou super descoordenada mas assim, algumas coisas me ajudam a deixar o cabelo assim, arrumadinho por exemplo, uma delas é essa escova aqui, assim, da Rica eu comprei essa escova tem quase dois meses pra tentar substituir uma escova com esse mesmo tipo de cerda que eu tinha desde que eu era criança, inclusive já tinha quebrado o cabo e tudo mas eu só confiava na minha escova branquinha pra fazer penteado por quê? Porque quando eu faço penteado eu gosto com isso aqui bem esticadinho assim, sabe? e essa daqui consegue deixar isso e aí eu comprei ela pra ver se dava certo, se não dava e deu muito certo então tenho usado bastante, inclusive até pra fazer penteado eu tenho gostado, achado que ela estica melhor até do que a antiga então eu uso geralmente essa daqui pra deixar o fio bem esticado aí de pente ultimamente eu tava usando de madeira porque evita que faça frizz, eletricidade estática mas só que tem dado um pouco de neura com a ponta do meu cabelo que tava me embarassando então eu peguei esse daqui da minha mãe que ela não tava usando ela tinha comprado, mas não tinha usado é bem baratinho, tals, dentes largos e ponta arredondada pra não machucar e às vezes quando o meu cabelo tá bem sensível assim pra desembarassar eu uso a Tangle Teaser também gosto de usar ela pra alinhar o cabelo principalmente aqui na nuca então eu uso a Tangle Teaser e sempre piranhas pra prender aí de produto em si, de spray eu tenho três que eu gosto pra definir várias formas um que eu uso muito pra dar brilho e quando eu vou finalizar pra passar o creme e passar o pente sem o cabelo trincar tanto eu uso o vinagre de maçã da Salon Line porque ele já ajuda a dar uma amolecida ou eu faço a mistura de água de coco da Salon Line com o óleo de... com algum óleo no caso agora no momento eu tô usando esse daqui da Novex, meu santo black de baobá e aí eu misturo, boto um pouco disso aqui na mão e um pouco do óleo, misturo e passo isso também serve como living pra quem tem cabelo liso tá? e aí eu faço isso nunca uso o... o... água de coco sozinha pra finalizar porque não faz nada só molha fato aí também uso às vezes é... pra desembarassar esse daqui também da santa... do santo black poderoso pra desaltar nós tanto no day after quanto no... no dia de finalizar tá? é... gel de babosa às vezes pra finalizar às vezes eu não uso depende do creme que eu tô usando mas sempre uso no day after é... o creme que eu tô usando no momento pra finalizar é esse daqui da Solpal é estimulador e... ele é mais grosso tá? ele é muito grosso tanto que ele nem desce então eu geralmente dilugo um pouco ele coloco ele um pouco de água ou deixo o cabelo bem molhado e pego bem pouco creme porque ele é bem consistente eu misturo ele e a jarratina varia porque se não acontece com as coisas que as pessoas comentaram lá no post quando fiz na comunidade falando que pode deixar mais durinho porque ele é um estimulador de cachos tanto que pra quem tá na transição ele é maravilhoso e se o seu cabelo é mais ondulado ele vai ser muito pesado então é bom sim dar uma diluída mas assim pra quem precisa de nutrição e recarregar o cabelo ele é mara e pro day after day after quando eu tô usando um creme na finalização que é muito pesado muito grosso é... nem sempre eu uso no day after o mesmo creme acabo usando um mais leve e aí no caso um mais leve que eu tô usando e funciona pra cabelo liso pra finalização e pra tudo é esse daqui da Novex da linha Super Babosão ele é bem fluidozinho e ajuda a desembaraçar e sim meu cabelo embaraça muito então o que que eu faço? geralmente eu vivo com o cabelo em coque abacaxi assim porque aí estica a raiz e aí quando eu vou usar solto no dia seguinte ele tá com um comprimento um pouco maior do que no dia finalizado ponto e também porque eu moro na cidade muito quente não sou obrigada a sentir calor aí nessa quando eu tomo banho o cabelo acaba molhando um pouco não é mesmo? então já dá uma umidificada mas como meu cabelo é muito poroso principalmente a frente o que eu gosto de fazer é começar molhando a parte de cima eu nunca molho a parte de baixo porque é onde vai ter comprimento então sempre molho a parte de cima com um spray pode ser spray com água ou spray com a mistura de água soro bepantol e afim o que vocês quiserem depois eu faço essa receita aí mas geralmente é sempre água de coco da salmão molho bem mas não muito pra não ficar ensalpado e aí eu já começo a separar o cabelo essa parte daqui ó bem da nuca eu não faço nada e aí eu venho trabalhando do meio pra cima então molhei vou ver se precisa de um pouco mais principalmente as pontas porque é onde embaraça e aí geralmente o que eu faço passo óleo sempre porque meu cabelo é poroso e ele gosta muito de óleo então eu gosto de passar óleo nele ó passo óleo enfio já os dedinhos por dentro pra ver como é que tá se não tá formando nó e aqui agora eu geralmente eu passo um creme levinho ou a gelativação varia na minha vontade hoje eu vou passar o creme levinho aí eu subo e vou fazer isso até chegar na parte da franja na franja é que tem alguma coisa diferente então vou fazer aqui acelerar porque isso nesse vídeo vai ficar imenso e volto pra mostrar o que eu faço na franja tá? quase é uma mecha de chegar na franja Essa é a penúltima mesh antes da frente E aí Eles A pergunta de Erika Ah, esse cabelo está sempre com aspecto de molhado E certo, então Depois que eu passo O spray de água de coco E um pouquinho do creme E Meio que fui fazendo aquela massagem Eu venho com o gel por cima Né, gelatina Gel, sei lá, de babosa Pra Aumentar essa definição E esse brilho espelhado E fazer com que Perdure E aí Aqui, nesta Partezinha aqui Faço um pouco de dedoliz Perto da costeleta, porque A tendência Do meu cabelo é secar E ficar meio Faropenta, sabe Aí eu faço isso E agora Né, tem a frente A frente de verdade Que é esta daqui O que vou fazer Molho E sempre com a minha água de coco Que eu amo Porque hidrata Aí eu Espalho um pouco Da água de coco Como é a frente Eu cuido mais Então Vinagre de maçã Pra dar Pra dar brilho E controlar O fim Principalmente porque Irei gravar hoje Então A cabeça tem que estar Bonita e durar Creme Eu faço mistura Gente Eu misturo Um monte de coisa Mesmo Tô nele E aí Eu tenho que Passar bem Aqui Nesta frente Porque Ela é mais seca Que era De quando Eu passava O relaxamento O produto químico Era onde Eu passava mais Então Consequentemente A textura Do fio É diferente Pro resto Do Do cabelo Então Tanto quando Eu finalizo Quanto eu vitalizo Eu sempre tenho Que me dedicar Muito mais Passar mais óleo Passar tudo Tudo que é Produto Que vai Amaciar E tal Os mais Aqui Eu já desembaraço Essas pontas E aí Eu já divido Como eu vou Como eu vou usar O cabelo Acho que eu já vou usar O cabelo Dividido no meio Vamos usar ele Dividido no meio Aqui Por exemplo Eu estou sentindo Essa parte Bem áspera Então Vou passar Um pouco mais Do creme Mas dessa vez O creme Que eu estou usando Pra finalizar Que ele é mais Power Que esse daqui Da Soul Power E ele não desce Com nada Gente A única coisa Mais chata Desse creme É que o infeliz Não sai Ele não sai Com nada Eu não sei Por que eles colocam Não desnaga Porque o creme Não sai Era pra ser num pote Ele é muito Grubendo Tá vendo Então por isso Que se você Passar demais Ele vai ficar Cinco Por exemplo Aqui vai ficar Mais Mas você vai ver Que o meu cabelo Ele chupa Porque ele está Precisando disso Porque ele está Mais ressecado Nesta parte Aqui Então De início Fica mais branco Mas depois Ele já Vai absorvendo E aí Aqui eu faço O The Bliss Aí eu solto Essa parte Que está aqui Atrás Jãozinho De babosa Agora Este lado De cá Eu soltei o fundo Agora Né Essas pantadas Você não vai fazer nada Com a parte de trás Aquela parte da nuca Que você prendeu E tal Então Vou Eu não faço nada Que exija Deixar ele molhado Porque senão Ele vai Encolher Não vai ficar Com comprimento legal Então eu pego o óleo E só venho passando Aqui por baixo Para não deixar ele também Sem cuidados E ficar seco E etc E aí também Eu vou aproveitando Para soltar os cachos E tal Desembarassar também Que embarassa Muito E vou Puxando Para ficar com comprimento Está vendo Eu vou soltando Mas basicamente Esta é a minha revitalização Para deixar ele Solto Se eu fosse Fazer penteado Eu ia molhar Com água de coco Mas não tanto Cabelo Ia ser menos cabelo molhado Mas ia molhar Passar gel Passar um pouco de creme E óleo Eu sempre passo Eu sempre passo creme Óleo E água de coco Sempre Para deixar ele hidratado E aí Ia Passar a mão Jogar para um lado Jogar para o outro Passar por baixo Passar por cima E aí fazer o penteado Prendendo do jeito Mas é isso gente É assim que eu Revitalizo o meu cabelo Agora eu vou fazer uma make Que eu acho que eu também Vou gravar para vocês E Mais tarde Tem vídeo novo também Tá bom? Espero que vocês tenham gostado De saber como é Que eu revitalizo o meu cabelo Como é que eu uso alguns produtos Se você gostou do vídeo Já sabe Clica aqui embaixo No joinha Se inscreve Ative as notificações Nos vemos em breve Em mais um vídeo Beijos E tchau